Antes da apresentação oficial do relatório sobre a reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara, o presidente Michel Temer reuniu parlamentares, líderes da base aliada do governo e ministros para tratar da proposta. No encontro, Michel Temer reafirmou a necessidade de aprovação da reforma, o que, segundo ele, vai garantir o sistema previdenciário para as próximas gerações. O presidente destacou o diálogo com os congressistas e com a sociedade para se chegar ao texto mais justo e disse que as mudanças vão preservar a população mais pobre. Ah, mas essa reforma da Previdência vai pegar os pobres. Vou usar uma palavra forte. Mentira. Mentira porque 63% do povo brasileiro ganha salário mínimo. Portanto, não vai atingir os pobres. Os que resistem e fazem campanha são os mais poderosos, são aqueles que ganham mais. Nós temos que dar uma resposta a isso. Votar a reforma da Previdência é votar uma reforma, mais uma vez, pautada pelo diálogo. Foi o diálogo do executivo, do relator, do presidente da comissão, de todos da comissão, com as bancadas partidárias. O ministro da Fazenda declarou, ao sair do encontro, que com os ajustes negociados pelo governo com os parlamentares, o relatório da reforma da Previdência deve contemplar em torno de 80% da proposta original enviada ao Congresso. É uma reforma que está dentro dos parâmetros que nós definimos como importante para que o equilíbrio fiscal do país seja restabelecido e é, de fato, portanto, a negociação da maior relevância. O ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, responsável pela articulação política do Poder Executivo, disse depois da reunião que, com o diálogo, a expectativa é favorável pela aprovação da proposta. É um texto que assegura o que há de mais importante, que é preservar as pessoas mais vulneráveis e as pessoas mais pobres nesse projeto da nova Previdência do país e esse outro eixo também, que é o equilíbrio das contas. Porque isso também dá a quem recebe hoje a aposentadoria e pensões a segurança de que vai continuar recebendo ao longo dos próximos anos. Se isso não fosse feito, e eu acredito que vai ser feito, isso poderia até colocar em risco, não apenas a economia, mas até as pessoas que já estão recebendo e que querem continuar recebendo os seus proventos. Pelo que a gente pôde perceber, o ambiente modificou bastante. Há realmente agora uma expectativa muito favorável para a aprovação da reforma da Previdência.